O Espírito vai dizer Está na hora de buscar A igreja amada eu terminei de preparar Pai e filhos se olharão E a trombeta soará E o céu vai esperar Pela chegada da igreja O coral de anjos vai cantar O que nunca cantou A orquestra vai tocar A música que nunca tocou O céu vai descer A igreja vai subir Vai ser grande o momento O noivo vem aí O céu vai descer A igreja vai subir Vai ser grande o momento O noivo vem aí Os que creram vão subir Os que zombaram vão ficar Terremoto, fogo e morte A terra vai clamar Os desviados vão correr Mas não vão encontrar Um culto pregador E gemendo vão ficar O coral de anjos vai cantar O que nunca cantou A orquestra vai tocar A orquestra vai tocar A música que nunca tocou O céu vai descer A igreja vai subir Vai ser grande o momento O noivo vem aí O céu vai descer A igreja vai subir Vai ser grande o momento O noivo vem aí Abre-se os portais do céu E todos cantam Santo, Santo, Santo Abre-se os olhos da revelação E os mistérios escondidos Abre-se as portinas da sabedoria Há conhecimento E todos os segredos O céu vai descer O céu vai descer O céu vai descer A igreja vai subir Vai ser grande o momento O noivo vem aí O céu vai descer A igreja vai subir Vai ser grande o momento O noivo vem aí O céu vai descer O céu vai descer